Nossa, Raniel, como você está bonito. Arrumou o cabelo do jeito que eu gosto. Ah, é? Que bom. Está lindo mesmo. Bom, eu vou na cozinha e já volto. Que feio, hein, pai? O que foi que eu fiz dessa vez? Por que o senhor não devolveu elogio? Por que não disse que a tia também está bonita? Filho, eu não tenho jeito para essas coisas. Eu não sou de ficar dizendo galanteios. O senhor não acha ela bonita? Claro que sim. O senhor ama ou não ama? Claro que sim. Então o senhor precisa demonstrar mais. Bem que eu gostaria, meu filho, mas... sempre que eu vou dizer, eu fico sem jeito. paralisado. Você não consegue falar? Então tente demonstrar seu afeto de outro jeito. Que tal irmos buscar mais flores para a Tilda? Ela vai ficar muito feliz. Grande ideia, meu filho. Mulheres gostam de receber flores. E para melhorar, elas não custam nada. Vamos agora mesmo. Vamos embora. É, meu filho, não está fácil encontrar flores em Canaã. Mas vamos achar. Tenho um pouco de paciência. Daniel, Gael. Vocês estão procurando o bebê também? Que bebê? O bebê de rabo que foi raptado. Que horror. Nós não sabíamos. Meu pai está procurando o flores. Não, não. Nós estávamos indo até as ovelhas que estão passando aqui perto. Mas como que o bebê de rabo foi raptado? Não sabemos dos detalhes ainda, Daniel. Só sabemos que o pequeno Boá sumiu de dentro da tenda. Eu e Gael vamos ajudar a procurar também. Melhor irmos cada um para uma direção. Está bem. Vamos fazer isso. Vamos, Jessica. A rabo deve estar muito nervosa. Vamos de pressa procurar o bebê. Para mim também podemos as suas flores. Está bem, filho. Vamos. Xalão, Tirna. Xalão. Você soube do filho da rabo? Não. O que que houve? O bebê dela foi raptado. Me diga. Que coisa horrível. Eu vim te chamar para nos ajudar a procurar. Claro que sim. Mas e essas flores? Essas flores? Elas são para você. Eu e o Gael colhemos no caminho. Ai, meu amor. Muito obrigada. Quanta gentileza. Ficou feliz? Muito feliz. O que foi? Eu fiquei muito contente com as... com as flores. Mas é que esse tipo de... de flores me dá uma coceira. Quando eu tento fazer alguma coisa para tentar agradar, acabo cometendo algum erro. Ela não para de espirrar, Gael. Não se cobode, Ariel. Eu gostei mesmo assim. Vamos, vamos depressa. Para parar de espirrar? Não. Para procurar o bebê não podemos perder tempo. Ela detestou as flores. Não fique desanimado. O que importa é a intenção. Espero que sim. Agora vamos depressa.